SEGA SEGA Não, obrigada Eu vou descer Por que? Quem vai fazer isso? O que aconteceu com você? O que você está fazendo aqui? Eu quero que você encontre meu pai. O que? Cê? Max não fez isso. O que você vai encontrar meu pai se você não encontre ele? Sim, senhor. Você está morto. Não, isso não funciona. Algo não está certo. Esse cara, você sabe? Jack Kamen. O que eu posso fazer para você? Por que você não matar Maximilien? Por que você está contra Maximilien? Ele não colocou um preço na sua cabeça. Mas talvez o que você não pode fazer isso, como você B.S. guys rola. Nós não ajudamos pessoas, nós matamos. O que você não pode fazer isso, como você B.S. vai fazer isso, como você B.S. vai fazer isso, como você B.S. vai fazer isso. O que você não pode fazer isso, como você B.S. vai fazer isso.